e Jefferson virou goleiro agora Assis Miguel Vitor em dia e João Amorim teles Bamba é o doa Marcos Matias João Ribeiro e Barrientos soldani ganhar se eu não ganhar já era e é de qualquer jeito que o sol e eu vou tentar ver se eu consigo me dar bem que esse Hulk já era ele vai jogar não finalmente né também vai jogar nada uma violenta tripla a moda do Porto Olá Silvio é um imenso prazer tá aqui contigo vamos torcer para um bom jogo de futebol eu vou também de e bateu no jogador de defesa nem 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 cheguei mostrando o que o que eu sou titular e o Hulk não e não dá aquela bola é o que o cara fundou três partidas o time aqui aquela que ele deu contra-ataque para o Benfica poderia ter levado o perigo agora agora errou né ah vai se ferrar velho eu tô azarado mesmo puta que pariu e como essa bola bateu na travessão e entrou o que você é louco João Moutinho Rafael Rafael nossa que goleiro desgraçado nossa e aí e aí e aí e aí quem não rebote sabe é foda e aí 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 e agora 0 a 0 uma bola na trave outro goleiro pegou e olha o golaço cara a lá merda essa defesa é muito ruim foi 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 ele e aí 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 Essa defesa do porta-mamã é muito ruim. É pior que a do ajácio. Pedir o que você quiser, hein? A defesa é horrível. Que marca dessa bosta? Eu tenho que ir atrás. Que lhe frouxo. A ver se vai é mesmo. Começar a jogar a bola, hein? Entrou esse lixo. Tá lá, cacete. Olha essa aí, né? Jogado, hein? Tá lá. Tá aí. Dá pra virar. Vamos lá. Tudo bom, cacete. Tem que ganhar. Nem essa de empate, não. É o título, tem que ganhar. Tá pensando em empate. A gente esquece. Ah, mano. Falta, cacete. Ah, nem foi. Nem acertou o cara, velho. Pô, bonitão. Não precisava fazer essa falta. Que bobeira. Vai tomar um cartão amarelo de trouxa. Sensacional, cacete. Sensacional, cacete. Vai, vamos que dá. Mérito pro goleirão que deve ter tirado essa bola com os olhos. Passou muito perto. Álvaro Pereira. Nossa. Ó, juizão ladrão. Puta que pariu. Pode avançar. Olha por aqui. Uma grande chance. Pelas contas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Vamos tocar a bola, idiota. Mandou pra cozinha pertinho do futebol. Hum, não sobrou. Nossa, cara. Serra esse passe. Puta que pariu. Eu ia dar o balão no cara e fazer o gol. Nossa, ninguém postou na bola. Que bosta. Finalizar. Mais uma vez o Hulk não fazia nada no jogo. Falta, não existe, né? Dos ladrão pra cacete. Não vai chegar. Puta que pariu. Eu pensei que não ia chegar, mano. Erro, que só um bosta. Nossa, que cabeçado horripilante, mano. Ai, manda a bola aqui pra mim. Aqui, ó. Nossa, velho. Puta que pariu. Que juiz ladrão, velho. Olha que juiz ladrão. Vamos lá. Bosta. Acabou essa bosta. É encerrada a partida. Time lixo do caralho. Portinho jogador logo à noite. Já era. Eu perdi o tipo. Vamos ver. Ganhou de novo. Seis pontos, cara. Brinha. Vou jogar a última aqui. Se eu perder ou empatar, eu encerro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Felizmente, não deu. Mas pelo menos, eu tô me adaptando ao time aqui. Mas com esse hook aí, não dá não. Tem muito jogo pela frente. E aí, Porque jogar a frente também é daimateira. O link é... É, você não tá vai ouvir. E aí, você por vowels, né? E aí,